E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Circus Electric E ficou faltando um desafio pra gente completar aqui, não é? Que é o Rei do Bairro Esse desafio promete ser difícil, né? Ele é nível 8, todo mundo é nível 8 ali E galera, é o seguinte, mano É o único que falta aqui, ó Pra gente completar Tem esse aqui, Baderneiro do Bispo Que é aquele de modo Horda, né? A gente vai enfrentando os inimigos aqui Até chegar o mais longe possível Eu não tô afim de fazer esse, não Meu interesse é aqui É esse Monarchas Mechanic Então vamos tá fazendo isso aqui nesse vídeo Cara, as recompensas são boas, hein? Esse Mini Terrário é muito bom O usuário recupera mais vida E Chave de Fenda Sônica Que chance de quebrar a postura também é muito bom Contra inimigo chato Cara, tomara que a gente consiga fazer isso, mano E vai ser difícil, hein, galera? Vambora, vamos lutar Eu resolvi fazer um vídeo pra esse desafio aqui Porque parece que é difícil, né? Peraí, vou tirar do 2x Vou tirar do 2x aqui Que eu tinha me esquecido Eu posso até usar O leão aqui, né? Pra dar dano nos inimigos Será que eu deveria usar? Acho que eu vou usar, mano Sinceramente Vamos usar aqui Boa, matamos uma Putz, o leão facilitou pra gente o trabalho Ih, mano O leão facilitou pra nós, galera Com esse leão facilitando pra gente A gente vai... Ih, o desafio vai terminar com uma facilidade Então, mano Eu pensei que a gente fosse, tipo Apanhar que nem um desgraçado Sabe? Vamos proteger a nossa bailarina ali Nossa acrobata ali Droga Bateu no fortão, mano Grande tiro Ih, vai dar o tirão Redução de dano Cara, redução de dano É uma coisa sensacional Tá, a armadilha é o seguinte Não pode se movimentar Eu vou me movimentar Ele perde vida um pouquinho Mas a gente cura ele com o indiano, pô Dá pra quebrar a postura? Eu acho que eu não tenho nenhum ataque Que quebra a postura Eu vou só mandar essa mulher pra trás Vai embora Nossa, ela quase morreu Caramba, ela quase morreu, mano Vou finalizar ela Eu pensei que isso aqui fosse ser difícil Ai, ai Vamos curar todo mundo Batei com a colher de par na cara Ai Caramba, urso Você tá louco de dar essas mordidas aí 92% de chance 98% Nossa, mano Eu tava completamente enganado Eu pensei que fosse ser difícil Toma um chutão, otário Agora eu tenho que tomar cuidado Pro urso não matar o grupo, né Tem essa chance ainda, galera Do urso matar o grupo Tem personagem que só não... 54%, 121%, 97% Eu vou curar a menina Topa a vida da menina Tomara que o urso não mate ninguém Porque... Ai, errou Vamos lá Caramba, conseguimos Então vamos fazer o seguinte, mano Vamos ver até onde a gente vai Naquele desafio Eu não confiei em mim mesmo Eu não achei que eu fosse conseguir Matar todo mundo assim Pássio Aê, mano Nossa senhora Olha o show Cara Seguinte, galera Ah, meu Deus do céu Eu vou brincar muito Nesse vídeo aqui Vamos fazer o seguinte Vamos fazer mais uma cápsula do tempo E vamos grindar É isso que a gente vai fazer, galera Nosso show deu todas as estrelinhas Vamos lá Máquina do tempo A gente faz mais uma cápsula do tempo E vamos grindar Vamos abrir espaço aqui na... Nessa quarta aqui Restaurar bairro Pronto O mecanique agora A gente vai vir voltar A grindar nele, né Então vamos lá No dormitório Já dá pra tirar esses personagens aqui Não sei se eu vou querer usar esses personagens Sinceramente Eu vou continuar usando a acrobata Que é extremamente poderosa Eu vou continuar usando os mesmos O indiano A mulher do fogo A mulher do fogo tá nível máximo Ih, ela tá nível máximo, galera Ela não upa mais não Ela não upa mais do que isso Olha só Tá, então vamos curar os personagens aqui Vamos tirar você Tira você Coloca você Quem mais perdeu vida? O indiano fica Fica Só cura quando chegar na metade do HP só Na real ele pode se curar, né Ele não precisa vir pra cá Não tem mais personagem pra vir pra cá Essa mulher aqui precisa, na moral Ela tá com a... Não, ela vai fazer show Vamos ver o que a gente pode dar upgrade aqui O dormitório falta 400 ferramentas É isso que a gente vai atrás A gente vai farmar ferramenta, galera Vamos lá Qual show a gente vai fazer? Esse aqui parece ser muito bom Vamos lá Hum... Mulher das cobra Mulher das cobra Vem aqui Hum... Não sei que tipo de... Acho que arremessador de faca Que seria o bônus dela, né Ela não tem muito bônus A mulher da cobra Esse aqui comba com ela Mas aí ela não gosta dele É que parola Hum... Essa menina aqui não comba com ninguém Vamos botar ela aqui Vou colocar um palhaço aqui Ele comba com ela Ou a gente coloca o... Vamos colocar dois, vai Vamos colocar dois palhaços Acho que é uma boa E vamos colocar um personagem Que... Enche bastante isso aqui Caralho, Ivone Foi bom, hein, Ivone A Ivone encheu quase tudo, mano Simbora Não tem o que fazer aqui Hum... Pega isso aqui Fama do circo Eu acho que fama é uma coisa que a gente não quer A gente quer XP Mas vamos pegar... Vamos pegar do mesmo jeito O bônus A little something for everyone Pronto Vambora Esse é um espetáculo que é tipo Apenas hoje no jogo Eu não vou colocar ninguém pra upar aqui Eu vou colocar os oráculos aqui, né Hum... Tem essa menina aqui A Ming A gente precisa de um personagem tipo ela Vamos montar o nosso grupo E vamos explorar de novo esse lugar aqui Caramba, mano Eu queria fazer esse vídeo rápido Mas eu vou adorar explorar esse lugar aqui Eu vou adorar explorar isso aqui, mano Hum... Vem você aqui, Robert Desequipa você Portão Equipa o Robert Ah... Cadê os itens de dano dele Esse aqui que recupera mais vida é importante E o coração é importante também Ah... A bailar... A acrobata Bailarina Acrobata Tem algum item lendário pra ela? Reduz o uso de devoção Aumenta a resistência a tordoamento Não tem item lendário pra ela, não Eu quero zerar o jogo Mas o jogo não me deixa, galera Hum... Essa menina tá nível 8 Acho que é melhor atirar ela Deixar um outro personagem upar aqui Vamos colocar o nosso mágico Vamos tirar os itens dela Vamos colocar no mágico Na real, não Ah... Ela é a melhor personagem pra ir naquela missão ali Porque ela é forte contra fogo, né Acho que ela é a melhor personagem pra ir Sinceramente Agora que eu me liguei Agora que eu me liguei Porque... Vamos pegar isso aqui de quebrar postura Pra ela poder quebrar postura Com a... O sopro de fogo dela Que é uma habilidade que ela tem roubada Pronto, vambora Não dá pra ir com o mágico, não Agora que eu me lembrei Vai ter uma batalha noturna aqui Vambora Acho que eu zero esse jogo ainda hoje, galera Eu faço esse vídeo aqui E eu posto a luta com o chefão final No próximo vídeo Se é que vai ter uma luta com o chefão final No próximo vídeo Pode ser que não seja o chefão final, né Esse jogo já me enganou uma vez Vai lá no segundo aqui Anillo del fuego Olha, eu fiquei furtivo Acho que dá pra fazer a batalha no 2x, não dá? Vambora Vamos proteger a menina Ai, bateu no gordão Olha lá Preconceito Meu, que preconceito, mano Preconceito com pessoas de peso Vambora Vambora Ele rindo é risada de gordo mesmo, né Tá, vambora Mato de trás Amigão Mato de trás Posso cuspir fogo? Até posso Vale a pena? Não Pronto Queimou de trás Vamos curar O Fat Family Encheu a vida O cara usou provocar Nossa, os dois usaram? Não, um só O que eu faço aqui, mano? Vou chutar Porque Se eu me mover Eu vou apanhar Não vale a pena apanhar aqui Sinceramente Vale a pena sair matando os caras Toma fogo Quebramos a postura do cara Caramba Acho que eu vou ficar com esse grupo aqui Até esse grupo pegar o V8 Vai ser o grupo que eu vou utilizar aqui Tomou um chutão da bailarina Eu não vou trocar nem a drobada Sendo sincero Mini robô, o que que é isso? Aumenta a resistência à penalidade Caramba Vamos ver como é que o nosso show foi Nosso show pegou Foi bom Pegou boas estrelinhas Foi bom Vamos colocar um show melhor agora Eu vou levar a acrobata de novo Mesmo ela estando na metade da vida Sendo sincero Dá pra fazer outra cápsula Mas eu não vou fazer Ih mano Eu tô sem item de show aqui né Item de espetáculo Vamos fazer um espetáculo que dura dois dias Tipo esse aqui das feras Ou vamos fazer um carnival Vamos fazer um carnival Que ele dá bônus muito, muito, muito bons Vem da cota aqui Da cota usa fogo Não, você não Tem que ser um personagem que dá bônus Putz, ela não gosta de mágico Carai, tem que ser um personagem fortão Tá, deixa eu tirar da cota então A da cota é ruim pra esses negócios Vem o mágico Quer dizer, o palhaço Ivone aqui em cima Ivone dá Nossa, a Ivone é muito forte Pra fazer esses negócios O mágico vem aqui Acho que eu vou levar o mágico na moral Ou não é uma boa ideia Vamos lá, leva o mágico E a mulher do fogo Putz, a da cota dá muito bônus Mas eu queria pegar entrosamento Não vou conseguir pegar entrosamento Infelizmente O Baltazar consegue pegar alguma coisa aqui O Baltazar Ah, o Baltazar consegue pegar bastante Por causa do entrosamento Do bônus dele com ela Meio que anula, né É, meio que dá uma anulada Acho que eu vou levar ele, na moral E se eu levasse você, Grock? Não, o Septimus é muito forte Pra fazer show O Septimus tem que ficar Em todos os shows Palhaço A mulher da cobra seria boa também Mas ela é ruim Vambora pegar receita aqui Vamos pegar XP, na moral Chega de receita XP é melhor Pronto, esse show dura dois dias Eu poderia ter pego um bônus maior? Poderia, né Vamos deixar esse cara aqui Pra recuperar a sanidade dele Eu não vou usar o ventrilo Eu acho ele horrível Deixar essa menina também Mas peraí Ah, tá Você tá aqui Na real não Sai Sai você que eu vou usar Pra combate Deixa a moeda a cobra Que não presta Eu vou tirar você também Vou colocar a Tuya A mulher A mulher que dá soco Eu acho que essas personagens São bem ruins Fanny fica aqui Pra recuperar a sanidade Coitada Acho que tá bom, mano Na moral, não vou ficar Craftando nada, não Vamos só explorar o mapa O mesmo grupo de novo, né Não tem por que trocar Um mobo frio Que se encontrou No fora do edifício Algo sobre o show Existem tantas pessoas Nós não podemos ver O que está acontecendo A próxima do edifício Vamos ver Por que o pessoal tá puto Isso não terminará bem Para os atacadores Ih, mano Os artistas Os artistas se revoltaram E começaram a brigar Caramba Os caras tão brigando Com a... Ei Tamo ferrado Tá, vamos segurar aqui A bolsa aqui Ahn Tem pra frente A bailarina Bailarina não, né A personagem Esse clima de névoa Ele dá mais dano Em personagens Dá mais dano De debuff, né Fogo, por exemplo Ah, mano Atordoou justamente A acrobata A acrobata Era a única Que não podia ser atordoada Droga Vamos vir pra frente Eu fui trollado, mano Eu fui trollado Pelo... Pelo carinha ali Isso é uma postura Não é? Grande tiro Eu acho que eu posso Desfazer essa postura Se eu não me engano Ou não Deixa eu ver aqui Ah não É um ataque carregado Não sei se eu conseguiria Desfazer isso Ah não Não é postura não É só um ataque carregado Quebrei Quebrei Olha lá Quebrei o O bônus dela lá Putz Eu dei a skill errada aqui A impressão Me usa a skill errada Na menina Putz Eu pensei que eu tivesse usado A skill correta Fiz merda Ahn Será que consigo Estunar esse cara aqui? 70% Mano Boa Atordoei Vai urso Ele usa corda Mano Eu queria tanto Liberar um urso Pra gente cair na porrada É um personagem Que eu acho Que a gente deveria pegar Muito útil Ahn Morre Não quebrou a carga da mulher Infelizmente Tá O indiano Tá morrendo aqui Né Nossa mano Socão Porra Mais um jab Sai fora Quem vai atacar O urso Vai dar um porradão Em alguém Ele tá com a corda Nível 2 Aqui ó Ah Ele deu rugido Nossa Eu pensei que ele fosse bater Por um segundo Eu falei Esse urso Vai comer meu rabo Toma chutão Mata Recuperei vida Caramba Boa 70% O velho cura mais Do que os caras Dão dano na gente Não consegui atordoar o urso Infelizmente Ih Alguém vai apanhar Ah Errou A bailarina A acrobada Errou Não vai acertar Daiane dos Santos Não Otário Aê Deu um chutão No estômago É Os personagens Estão todos paradões Eu quero farmar Minha ferramenta Pra poder dar upgrade No dormitório E recrutar personagem novo Né Não vou nem atualizar Deixa eu atualizar aqui Vai Dinheiro É o que não falta Aqui Olha Uma mulher nível 7 Que dá soco Nas pessoas Rapaz Eu vou mandar uma embora Então Ruia minha filha Vai embora Essa aqui tem o que? Ela tem Olha Uma arremessadora De facas também Hum Agora eu tô na dúvida Galera Quem que eu mando embora? Acho que eu vou mandar O ventríloco ruim Embora Vamos recrutar essa mulher Vamos mandar O ventríloco Velho Embora O cara Com Pouquíssima Pouquíssimo ponto Apesar dele conseguir Fazer tudo Né Fazer várias missões Acho que eu não vou nem pegar Uma arremessadora de facas Vamos tentar pegar Um ventríloco novo Olha Horácio Mágico novo Aqui Não Isso aqui é ruim Ele tem um bônus Ele tem um bônus Que é ruim Sinceramente Agora você me vê E Isso aqui é ruim Eu não quero isso não Eu queria um ventríloco Nível alto Pra poder testar Vamos Vamos mais uma vez Não vai vir Mano Não vai vir Não vem Cara Caralho Não vem ventríloco Nível alto Não O jogo não gosta Da gente O jogo me odeia Vamos passar Mais uma vez Meu Deus do céu Desisto Eu desisto Mano Tem uma mulher da cobra Nível 7 aqui Tem uma outra Uma outra escapista Cara Esse Horácio Eu não tô afim De recrutar não Galera Eu vou largar ele ali Que se dane A mulher do soco Fica aqui E eu vou guardar Ferramenta O show vai ser Hoje Nesta Nesta noite Quem perdeu vida Sinceramente Aqui Quem precisa ir Pro Negócio Se curar Acho que Ninguém Né Simbora Deixa só Uma personagem Lá Pra ela Ganhar Ponto Lembra Vamos só deixar a japonesa aqui Pra ela ganhar Devoção Nossa Só dois Vambora Agora Se nós Percamos Mais Plates E Percamos Mais Do que Podemos Carregir Bem O organizador Não Será tão Muito Muito Arriscado Ficar ali Podia ter Recuperado Mais sanidade Bom Aqui A noite Dano de fogo É maior Blá Blá É aquele ritual De sempre Quando o cenário É noturno Vamos fazer Mais um item De cura Essa Bolsa Médica Pronto Duas Bolsa Médica Sai você Sai você Vem você Vem você Vem pra cá Não Vem pra cá Pronto Três itens de cura É Vambora Daqui a pouco O indiano Tá nível 8 A acrobata Tá nível 8 Não sei se eles todos Vão pegar nível 8 Como eu tava falando Antes galera Talvez eu zere Esse jogo Hoje Eu vou tá Postando este vídeo E depois Um outro vídeo Lembrando Eu Atrasei um pouco O horário Do segundo vídeo Eu postava Na mesma hora Então por exemplo Eu postava Um às 4 Um às 4 e 15 Eu só não tô mais Fazendo isso agora Tô postando Um às 4 Um às 6 Porque eu percebi Que não faz diferença Nenhuma nas views Sinceramente Mas se tem uma coisa Que eu aprendi Postando É que À tarde As views São muito maiores Não sei porquê Talvez a época Que a gente tá Não sei Final Final do ano Sei lá Nossa Acrobata Maravilhosa Acrobata é maravilhosa Personagem boa Dá pra Aí Agora a queimadura É aplicada Agora vale a pena Usar a primeira skill A primeira skill Da Mulher do fogo Ela não valia a pena Usar Porque ela não Aplicava debuff Tentava usar a primeira skill Só dava um dano fraco E o debuff Não era aplicado Vale a pena curar Essa menina aqui Antes da missão começar Acho que tanto faz A vida dela Ela vai ficar Vai ficar na metade Mas ela é forte Pronto Daqui a pouco O indiano Pega nível 8 Melhor suporte Do jogo E o show Ficou na metade O show Podia ter ido melhor Sinceramente Mas o XP A gente ganhou O XP Que a gente queria A gente ganhou As ferramentas Estão quase Opa Pera aí Já tem ferramenta Para o pau Dormitório GG Tem duas camas Adicionais Agora a gente pode Usar O 7 O podnível Nosso palhacinho GG Palhacinho Eu só uso ele Para show Então não vou Nem para as habilidades Dele Vamos lá Vamos ver se a gente Crafta uma parada Para fazer uns shows Bem melhores Aqui Não tem como O que precisa Para fazer Estrela Precisa de mola Vamos fazer um show Que dá mola Galera Esse aqui dá mola Mas eu quero um show Mais fácil de fazer Parafuso Esse aqui dá parafuso Também Tem uns 3 dias Tem uns 3 dias Ó Summit Vamos comprar Caro pra porra E dá XP Pra caramba Ele Vamos fazer esse show Na moral Caramba Olha o tanto Que ele precisa Galera Olha o tanto Que ele precisa De bônus Meu Deus do céu Ele precisa De um bônus Muito grande Cara Mano O bônus Que ele precisa É gigantesco Vamos colocar A mulher do canhão Aqui Aqui embaixo A gente pode colocar Essa mulher aqui Acrobata Para dar os bônus Né Nunca se sabe You never know É Apoio Caramba Mano É um Insano Que precisa Na moral Eu não tenho Arremessadora De faca Será que eu tenho Dinheiro Pra comprar Uma Deixa eu ver Aqui Eu preciso De uma Arremessadora De faca Pra poder Completar O bônus Ali Não vai ter Quando a gente Precisa Não tem Olha isso Quando a gente Precisa Não tem Essa é barata Não é barata Nossa o jogo Me trollou Num nível Mano Tá vamos lá Vamos continuar Vamos continuar Aqui tentando fazer O melhor possível Aqui Esse bônus De porrete É o que Mano Qual classe Que é essa Não é o fortão Fortão Não usa porrete Tá a menina De soco Ela é boa Aqui Mas poderia Ser uma Arremessadora De faca Hum Esse que é o problema Ela não se dá Bem com palhaço Então vem você Pra cá Vem você Pra cá Vai ficar Faltando Só um personagem Que faz rir Ahm Quem que é bom Com porradeiro Aqui A Ming Ela mesma Mas ela não se dá Bem com palhaço Mas o show Continua Caramba A gente pegou Muito entrosamento Vambora Caralho Conseguimos Muito entrosamento Caralho XP máximo Aqui Vambora Tomara que a gente Upe de nível Com os personagens Nossa Mano É um show Focado na acrobata Vamos montar Nosso grupo Aqui Robert Próxima batalha É de que? Dano elétrico Aumentado Então sai você Querida Tem o Jenkins Que eu quero Muito par Esse personagem Aqui A Dakota Não vem Quem vem Em segundo Vem o palhaço Vai Na real Acho que é bom Vim o palhaço Ele é do mesmo nível Da missão Vamos dar uma Dar uma olhada Nas skills Dos personagens Tá tudo upado Não tá? Pelo menos O que eu vou usar Tá upado Porrada Provocar Eu posso usar também O Jenkins Tá upado também Tá todo mundo Vamos pegar O embaralhar dele Vamos desequipar Os itens da Berta Vamos equipar nele Eu esqueço Que dá pra gente Só dar o clique Direito E equipar Coloca aqui Qual o outro Dispositivo Que a gente Vai colocar nele? Aumenta a precisão A precisão É muito importante Quebra de postura Ele não tem Quebra de postura Sinceramente Ele não tem Quebra de postura Ele poderia ter Coisas que Aumentam Aumentam A chance De Dar debuff Isso seria bom Tá Tira de você Isso aqui Quem tá equipado Com o que? O indiano Tá no grupo Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu amigo Meu amigo palhaço Chance de ignorar A defesa do alvo Bota isso aqui nele O que mais a gente pode Botar no palhaço Recuperar mais vida Com cura É bom também Ganhar mais XP Marcação Quebrar postura Vamos botar Ganhar mais XP Com o palhaço Sinceramente Os palhaços Tem que upar de nível Vambora Aí Porradaria Galera O jogo Não me deixa zerar Eu queria ir direto No último chefão Mas eu fiquei pensando Vamos explorar Nossa Já tem Cara Acho que eu vou meter um Vamos usar a mordida Aqui do bicho Pronto Acabou Não vou ficar guardando Isso não Sinceramente Não vou ficar guardando Essa habilidade não Carregou um socão Ah droga Atordoou o palhaço Caramba Só tem provocado Outro lado Deveria eu dar dano Deveria eu embaralhar Todo mundo Acho que tanto faz Porque Vamos dar um dano Em área Porque se a gente Dar um dano Certeiro Não Não vai tirar A postura da mulher Não Vamos atordoar Boa Atordoamos Ela vai dar um socão No indiano Já estou até vendo Um socão Que o indiano vai tomar Vamos ativar A defesa Aqui Pronta Ela gritou Desgraçada Ela gritou Ainda bem que a gente Ativou a defesa Vamos roubar Esse buff Isso não é para você O que eu faço Aqui mano O indiano vai tomar Outro soco Não sei se a gente Ataca o da frente Ataca o de trás O de trás Apanha mais Nossa indiano Vai tomar um soco Vai tomar um falco Um punch Tomara que ele não morra Se ele morrer Eu vou ficar triste Mano Aí 60 Ainda bem que eu me curei Nossa senhora Menina violenta Tem umas moleques Que são violentas Gostam de bater Nos caras Vamos curar Quem? Vamos curar o fortão O palhaço está aqui para isso Curar e fazer utilidade No grupo Ser útil Eu acredito que isso é Douro Vou ficar me curando mano Não quero sair daqui Com a vida baixa Você acha que isso Hurtou? Tadinha Carregou a fúria Uhum Vamos curar o fortão Não Vamos bater nela Vai É melhor bater né Ah morreu Boa palhaço Esse palhaço É do começo do jogo Eu não troquei Nem ele Nem o Baltazar Então os personagens Ganhei mola Eu ganhei o que eu queria Que eu precisava O palhaço Eu não troquei Até agora Beleza O indiano O pôr de nível Não o pôr de nível O show está rolando Dormitório Vem Berta Que é a Personagem aqui Posso mandar o Robert Para o dormitório Também né Mas acho que não vale a pena Não Deixa ele assim Oráculo Está faltando um Vem da cota Pronto Vamos continuar explorando Caridade A gente tem carne suficiente A gente tem pouca carne 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 A Paty Estou ficando bom nisso aqui Vambora Terminamos aqui Agora mais chuva A devoção de geral É reduzida Acho que a gente consegue Lutar tranquilo Essa luta aqui Simbora Não tenho o que fazer, vambora Hum, vamos topar o Vamos reduzir o dano que o cara toma, na real Nós somos um, de certa forma Use alguma magia actual agora Não consegui mover o cara Mas o dano foi bem alto Hum, vamos provocar Desse jeito a gente aumenta a devoção do personagem Nossa, o palhaço não toma dano O palhaço é forte pra cacete, mano O cara não conseguiu dar dano no palhaço Ah lá, mano, o palhaço não perde vida Coragem Vamos curar o nosso fortão aqui Tirar o buff do inimigo Pra continuar batendo no da frente Pronto, provocar vai vir pra mim Toma, 46, otário Nossa, o palhaço não apanha, cara Eu adoro esse personagem Tchau, soldado da rainha Eu sou melhor do que isso Ih, agora a gente tem que bater na menina Ai, resistiu Todo mundo resistiu ao mudido do bicho Poder eu estar aqui? Deve eu continuar? Deve eu continuar com você Os melhores treinos Não tem muita escolha aqui Não tem muita escolha aqui Não tem muito o que fazer aqui Vamos bater Pouquíssimo dano Por causa da chuva Aham Atordoamo Olha Pouquíssimo dano Tô vivo ainda 51 de vida Vou matar você Toma, morreu Podia ter dado 50 E o cara ter ficado com 1 de vida Seria a maior trollada A maior trollada do jogo Beleza, tô vivo Será que eu consigo Colocar a mulher pra Colocar o cara pra atordoar? Vamo lá Droga Shit, man Vamos provocar pro Personagem de trás Não tomar porrada Desse jeito a gente Mantenha ele vivo Mais um turno Tomou um crítico Gordinha Vai morrer Morreu Morreu Apanha Tontura 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 nunca proca Nunca ativa a tontura Quando a gente precisa Se bem que tontura Não é útil Tontura só aumenta Diminui a esquiva Cura Pronto, acabou O indiano pegou nível 8 Acredito Beleza O show ainda não rolou Leva 3 dias pro show acontecer Eu tô sem carne Rapaz, eu tô sem carne Vamos colocar um negócio Que reduz o consumo de carne Dos personagens Pra ver se ajuda Sei lá Cara Como é que eu upo essa habilidade Eu preciso de carne Caramba, mano Vamos voltar a fazer Vamos voltar a fazer As missões Pra ver se a gente Recupera a carne Nós confiamos nos olhos Nós vamos ganhar o ganho Ai, mano Não prestei atenção Droga Vamos lá de novo Eu saí clicando No jogo do copo Vambora Ae GG O cara falou pra gente Que tem alguma coisa aqui Um vendedor Roda o caminho A gente Quatro bons itens Para você Hoje, amigos O que você vai comprar? Olhando meus Companhóis Eu percebi Que esse homem Não tem o nosso negócio Sanduíche Vai Pronto Compramos um sanduíche A gente está com pouco dinheiro Mas não vamos Não é por isso Que a gente tem que roubar o cara Beleza Curamos os personagens Mas a gente não tem carne Aqui tem uma batalha Dano de veneno aumenta Ataque à distância Causa menos dano Dano contínuo E aumentado Vambora Acredito que com o show Sendo feito A gente vai ganhar carne Reduz o dano Que o personagem Toma E vou usar Provocar Com o palhaço No palhaço Provoca Boa Criatividade Vamos pra frente Não Pra gente dar mais dano Eles se fuderam O palhaço foi lá pra trás Eles se fuderam muito aqui Vamos ativar isso aqui Refletindo Não sei se eu vou apanhar Socão em área O mágico arrancou metade da vida de todo mundo Se eu me morrer Eu vou tomar um tiro É o que a habilidade da mulher faz A dor de um clão Puta por sujeira Olha o filha da mãe O que ele faz Pronta Atordou uma mulher Quebrou uma postura Curo todo mundo Vou curar só o palhaço Como vai Ah Como o indiano Cura Ele se move Tem essa parada O mágico Tá matando todo mundo O mágico O Dioz Tá matando todo mundo Hum Vamos a hora de rebater dano Pra gente não tomar um dano muito alto Pra frente Atordou o urso Droga Não funciona Garra na cara Puro palhaço Toma a serra Morreu Ganhamos 78 de carne Valeu a pena A carne que a gente não tinha A gente recuperou aqui na batalha O show não foi tão bem Quanto eu esperava Mas todo mundo ganhou Muita XP Mil e pouco de XP A Ivone O pôr de nível A Ivone O pôr de nível É mano Os personagens O param de nível Depois do show Valeu a pena O par de nível Significa Mais show 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 os melhores Esse barulhinho é engraçado Quando a gente Ganha as coisas Indiano Meu caro Upa Só essa habilidade aqui É a única que você precisa A Fanny A gente vai usar pra combate Mais tarde Então deixa ela Cegada no canto dela Vamos para o ataque Redemoinho da mulher Aqui Reforça a devolução De geral Não Isso aqui é importante Essa aqui de pular Mas eu não vou upar agora não O jab Eu vou upar Depois eu vejo O que eu faço Com esses personagens aqui Eu tô com ferramenta Necessária Pra fazer alguma coisa Vamos botar Pra fazer show Que é a melhor coisa Que a gente faz Isso aqui já era O Summit Ele não é mais novidade Hum O que é novidade agora? Acho que esse Beast Aqui Ainda Ainda é novidade Vai ficar dois dias Vambora Hum Quem mais vem aqui Hum Palhaço Ivone Vem aqui Hum Um fortão Putz Mas não tem um fortão Acho que tem esse aqui Vai Vai o Baltazar Vai Não tem problema E no final Eu acho que eu posso Colocar uma menina A da cota Ela comba com ele Ela comba com um personagem Fortão Só vai Dinheiro Dinheiro é muito importante Aqui Esse show Eu não vou ficar me preocupando Em pegar muito estrela Não Sinceramente E eu não vou estar mais Gastando personagem Ali no dormitório Não Porque É gasto de carne A toa Vamos ver o que ele tem Esta vez Aumenta a iniciativa Isso é item Né Telescópio Não Não vou comprar nada Não Tem uma batalha de boteco Aqui que eu vou liberar Alguma mulher das cobras Que seja forte Vou até fazer Essa batalha Batalha de névoa A vida de todo mundo É reduzido Ataque à distância Caso menos dano Acho que eu vou com os mesmos personagens Ou eu posso ir com a Fanny Peraí Eu posso ir com a Fanny No segundo slot A nossa A mulher do canhão Vou checar aqui Habilidades mentais Tem menos chance De aplicar o efeito Cara acho que eu vou com ela mano Com a menina do fogo aqui Tira dele isso aqui Põe nela Vou me ignorar a armadura com ela Ela é muito forte Cadê o livro de XP da menina? Acho que os demais personagens Não tem nem o que fazer Quem é que tá aqui no oráculo? Tem que colocar alguém com ela E o Pablo Pronto Vamos lá Fanny Jenkins O mágico Vambora Vambora Vou me curar 107 108 Oh errou Vamos roubar o buff do cara lá Que aumenta o dano Isso não é para você Esse ataque de canhão dela Eu vou mirar na primeira Grande tiro Deixe-me dar uma mão Dá um porradão Rugido do bicho não funciona O cara do flexão de novo Eu posso roubar até eu provocar Eu vou bater Toma Ela é muito forte Eu queria dar dano Vou aumentar a devoção de geral Parece que eu não vou dar dano nessa luta Nossa, conseguiu morder o cara lá no final Tá, vamos buffar aqui Você Já o que mais apanha Moveu o cara pra frente Mano Mas é um imbecil Vamos trocar de lugar Vamos pra frente Pronto Bater na mulher Morreu O personagem é tão forte Que ele não sente as porradas Mas Vou curar a mim mesmo Porque o cara é muito forte Caralho, aplicar atordoamento Deixa eu ver Ele tem pouca defesa Esse personagem O Russo tem muita defesa Ele nunca vai ser atordoado Vamos tentar Droga, ninguém 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 toma atordoamento O jogo não deixa Morreu Caramba, vou trocar com a menina Eu não quero mais apanhar não Desse personagem aqui Na moral Vamos atirar Atordoado Conseguimos atordoar o Russo, cara Nossa Por um segundo Eu achei que esse Russo fosse Dar um porradão Em alguém ali Tá, quem foi que o Pô, ninguém o pôde nível, cara Tá de sacanagem comigo Jenkins não pôde nível Vamos fazer essa luta de bar aqui Das cobras aqui Fascine muda mais rápido Efeito de redução de devoção Aumento de devoção São mais eficaz Vambora Vamos lutar Depois de algumas rodadas Alguém começou a nos provocar Domador de serpentes Eu adoro as cobras Pessoas por outro lado Nem tanto Acho que prefiro matá-las Que isso, mano Que isso Eita, mano Tá Eu acho que eu deveria Vamos só curar Eu uso o canhão Vamos matar uma Mata uma delas E cura Better than a bandage Mano, para com isso Caralho, o dano é muito alto, cara O dano que a gente toma É insano de alto Elas têm habilidade de movimentação Eu acho que ela tem Uma habilidade de movimentação Mas vamos fazer o seguinte Vamos carregar um tiro Na segunda aqui Mata da frente Cura o rapaz aqui O veneno dela Rita forte, cara Nossa, mas para Duas danças do ventre Que isso Toma 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 Easy Eu estava fácil, então Sobre a luta Sobre as mulheres Ah, ganhamos a Nida Eu estava certo, então Sobre as personagens Que usam serpente Elas são ruins mesmo Nosso show foi mediano Foi bem mediano A gente ficou sem carne De novo, cara Que sacanagem Dá upgrade no cara Qual show da carne? Não tem show que dá carne Agora que eu me liguei Não tem nenhum show que dá comida, né? Que droga, mano Comida Ela é reduzida Pelo número de personagens Que 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 eu tenho No caso, né? Vamos fazer um showzão Foda, então Já que a gente Não vai conseguir A carne Que a gente quer Peraí, deixa eu ver Aqui em cima tem que ser Alguém Um fakir Ou ventríloco Não Vou colocar qualquer um Não, nesse show aqui Eu não vou, não Esse show aqui Vai ser ruim pra gente Vamos lá Vem a mulher aqui Vem o palhaço aqui Quem mais pode vir aqui? Tacota Vem aqui Por causa do palhaço Tem fortão aqui E no final Não sei quem eu ponho Deixa eu ver Acho que a A Nazira Na real não Peraí Tem você aqui E não tá perdendo nada Na real, mano O palhaço Pablo É melhor aqui Porque ele ganha Entrosamento Tá todo mundo Entrosado aqui É, a mulher das cobras É melhor aqui Vai você Dois estrelas Pronto Um estrelas Puxou, né Vamos lá Oráculo Quem fica Vai as duas As duas meninas Aqui É a única coisa Que importa O resto não importa Não posso fazer Já que eu não posso Craftar Como é que se diz? Já que eu não posso Craftar As coisas que eu quero Já que eu não posso Recuperar carne Vai ter que ser Desse jeito Talvez essa luta De carne Vambora Vamos lá Porradão em área Ela usou provocar Não perdi vida Atordoada Vai, cura ela Vai tomar um tirão Ela, de qualquer jeito Soco em área Eu podia ter matado Ela com a habilidade De tiro De dano físico Eu quis dar dano de fogo Dei mole Morre Boa, atordoada Acabou, mano Os combates Estão fáceis Não vai ser difícil Zerar, não Acredito eu Não consegui carne Os personagens Vão embora do circo Olha lá O circo foi O show foi bem Mas eu não tenho carne Tá todo mundo Indo embora Perdendo sanidade Caramba, mano Tá todo mundo Ficando louco Eu tô meio que ferrado Aqui, né Como é que eu vou fazer Pra conseguir carne Agora Tem muito personagem Nível alto No circo Não tem show Que dá carne Caramba Agora eu tô Sem dúvida Vamos vir aqui Quem é a melhor escolha Para agradecer A audiência Esta vez Não tem show Não tem Não quer parar Aê, parou Nós ganhamos Mas nós pensamos Que podemos fazer De novo Vamos continuar A fama do circo Pouco importa A gente já tá nível alto A gente já tá nível alto aqui Zero Vamos continuar Vamos bem Resgatamos tudo Que tinha que resgatar E agora Aquele dilema, né O que você viu Você não pode ser sério Ok O cara não O cara canhou a gente E não respondeu Filha da mãe, velho Cara, é o seguinte, galera A gente tá sem carne, né Vamos vir aqui rapidão Em Londres Aqui a gente Aqui a gente ganha carne Não ganha Putz Aqui a gente ganha carne Nessa Nessa arena Vamos fazer ela Cadê a Aberta Eu vou tirar você Eu vou colocar A mulher aqui A mulher do canhão Vamos ver se a gente Recupera uma Uma carne Ali naquela Aquela Arena ali Nível alto A gente pega Tipo Duas recompensas E sai, tá ligado Eu tô ligado Que os personagens Não morrem Indo ali Vamos lutar Vai Primeira wave Ah, eles são fracos Mano Os inimigos São bem fracos Tão bem fraquinhos Os inimigos Nossa Caramba Morre Ou acrobata Perfeito Morre Por acrobata Daqui a pouco Pode até mandar Mandar um especialzinho Ali em cima Essas personagens Ah, morreu Vamos lá Segunda wave De inimigo Eu tô buffado ainda? Tô buffado ainda A devoção da personagem Diminui quando ela Usa esse ataque Ataca lá no fundo Anel de Pronto Vamos tentar manter A devoção dela alta É a única coisa Boa dessa personagem É a habilidade dela De dar o chutão E empurrar pro cara Morre Perdemos um pouquinho De devoção Não tem problema Esses personagens Da frente Tem que morrer Eles vão começar Batendo a gente Ae, morreu Chega de atirar Na mulher Coitada 60 Ignorou a armadura Ae, mais 30 De vida Depois que eu consegui A carne Ah, meu Deus Pacifista Você tá de palhaçada Minha filha Porra, mano Pacifista Vamos switch Minha filha Me compelha Vai pra frente Não afanha Imóvel Meu Deus, cara Tão fazendo de tudo Aqui pra matar o grupo Matei a mulher Que tá em segundo Ahn Vão aumentar a devoção De todo mundo Aplausos Ahn Queimadura Aquela queimadurazinha Não morreu Pensei que o personagem Fosse morrer pro fogo Morreu Morreu Fogo Fogo É, a devoção Dura mais tempo Agora, né Uai, um chefão Caramba Um chefão, mano Eu vou sair Quando Eu perder Ou quando o jogo Quiser que eu saia Eu não entendi, galera Você me amusei Vamos pra frente Você me queria na frente Agora você tá fudido, irmão Não funcionou o debuff do fogo Eu causo menos dano com o pacifista ativado Triste Foco Ahn Melhorou então Agora toma Aê Eu quero carne Eu quero conseguir carne Por favor Minha vida Minha raiva Eu gostei Não gosto Aqui MARCUS É melhor Ela British Eu sei La Esperem Ministério Vou Gustavo Quem que essa mulher aqui marcou que eu não vi Agora eu não vi quem que foi que ela marcou Droga Vamos tirar Matar ela pra tirar a habilidade dela Porra, a gente ganhou devoção, eu queria Eu queria carne Carne Decisão, canaliza o dano Não, vamos bufar dano Troca de lugar Anel de fogo Contra-ataca, boa Esse contra-ataque dela é muito forte, cara Quase matou o cara ali Ah, fogo ou... Vamos bater Os pifogo ajudaria, mas não seria o melhor Oh, você lançou um Eu sei que nós temos isso em nós É um filho da mãe, né? Aí, boa Morreu Caramba, a gente não ganha o que a gente quer, mano Nem é possível Vou aumentar o meu dano Vamos chegar até a décima wave Daí eu encerro o vídeo, galera Aí a gente continua isso aqui no próximo vídeo Ou eu termino isso aqui em off E... E mostro o final pra vocês Nossa Nossa senhora, cara Agora falta mais um cara aqui Come aqui, amigo Esse aqui é mais forte do que o outro, mano Esse aqui é bem mais fortinho do que o outro E ele é resistente a fogo também É um problema Meu Deus do céu Olha o dano que ele deu na gente Tem algum doido falando comigo na Steam, mano Tem algum doido falando comigo na Steam, mano Toma Morreu Não ganhei a carne Meu Deus do céu, mano Eu não ganhei a carne, galera Eu queria ter ganho a carninha Vamos matar alguém com o leão aqui Tomar um refri Fadiga faz o que? Chance de ganhar imobilização no próximo turno Triste Eu tô imobilizado, né? Eu tô imobilizado, né? Eu não posso nem fazer as coisas aqui Diminui a esquiva da personagem aqui Morreu Identificação Identificação Toma Só quero ver o que a gente ganha chegando na décima wave, mano Mais luta Bom, galera Eu vou encerrar por aqui A gente termina essa arena no próximo vídeo E provavelmente zera o jogo também Beleza? Muito obrigado por ter assistido E falou